Olá investidores, hoje segunda-feira 25 de setembro de 2017, eu sou Aliaquim Pereira de Sá, analista de investimentos da XP, estamos começando mais um Para Onde Vó o Dólar. Nas últimas semanas, nos últimos dias, eu venho falando com vocês sobre a região do 3,150 para o dólar, o mercado acima dessa faixa de preço poderia desenvolver uma correção maior e finalmente a gente vê o dólar acima desse patamar, ou seja, o 3,15 propriamente dito para que todos possam entender no dólar futuro, com uma sequência de informações, principalmente a questão da Coreia e dos Estados Unidos que voltou a ter um certo agravamento em relação aos dois principais nomes envolvidos nessa questão. Donald Trump nos últimos dias emitiu alguns comentários e a Coreia acabou não gostando muito disso e com uma resposta um pouco mais áspera, um pouco mais forte em relação ao posicionamento de Donald Trump, acaba interferindo bastante no sentimento dos investidores para com o mercado. Isso trouxe para o dólar o rompimento desse ponto tão importante que eu destaquei para vocês nos últimos dias, que é o patamar dos 3,150, do 3,15 e isso traz espaço para a gente desenvolver uma correção até o 3,19, 3,200, ou seja, 3,19, 3,20 como alvo inicial. Portanto, iniciamos a semana com algo completamente diferente do que a gente vivenciou na semana passada. Uma movimentação de extrema consolidação, mercado indefinido, subiu um, dois dias, a gente alertou para essa região para o dólar, o mercado acabou voltando, tinha ali na região do 3,11, 3,12 também bastante suporte, ou seja, o 3,110, o 3,120, essa era a região de preços, 3,150 com 3,120, 3,11, essa faixa o mercado respeitava bastante. Dessa forma, a gente inicia a semana pensando em correção para o dólar, ou seja, vamos ver aí provavelmente nos próximos dias, se não tivermos notícias para interferir nesse início de movimento de alta que a gente está tendo, ou seja, uma correção da tendência de baixa, uma movimentação um pouquinho mais expressiva. Já para o Ibovespa, o movimento foi o contrário, a gente teve uma realização bem significativa para o Ibovespa, destaque negativo para as ações da Uzi Minas, que caíam mais de 10% até iniciar aqui o programa com vocês, vamos ver como vai ser o fechamento do ativo, um dos destaques negativos para o dia de hoje. Sobrando apenas dos principais papéis aí que a gente comenta com vocês, Petrobras, que conseguiu se manter ao longo de todo o dia com uma variação um pouco mais interessante, ou seja, no campo positivo, ignorando o que aconteceu com o Ibovespa. O interessante para a gente aqui também é destacar o comportamento da Petro. O Ibovespa subiu muito mais do que a Petrobras acabou subindo, então podemos dizer que o papel está um tanto quanto atrasado. É claro que o quadro de notícias acaba interferindo, na semana passada a gente falou da questão da seção onerosa, que envolve aí cerca de 12 bilhões de reais que podem ou não ir parar no caixa da empresa, se claro for aprovado, isso influencia direto e diretamente a cotação do ativo. Sobretudo, nós temos também a questão da commodity, ou seja, o petróleo, que para o dia de hoje tinha aí uma variação positiva pela manhã e ajudou a sustentar um pouco dessa alta do ativo. De qualquer modo, os principais papéis do Ibovespa passaram por uma realização, realização essa que a gente também já vem alertando para vocês, uma vez que o mercado passou por uma sequência de várias semanas de alta. Com base nisso, o índice Ibovespa abaixo dos 75 mil pontos tem espaço aí até a casa dos 74, 73 mil e 800 pontos, ou seja, uma variação ainda um tanto quanto estreita de correção para encontrar os primeiros suportes. O rompimento desses níveis, claro, apoiado com algumas notícias um pouco mais negativas, pode trazer para a gente espaço para uma correção maior, ou seja, bastante atenção. Já o minério de ferro, a gente teve uma variação negativa, ajudando a puxar os papéis do setor, logo, o Vale também teve uma movimentação mais fraca e, claro, começa a se aproximar de um nível bastante interessante de suporte para o curto prazo. Inclusive, o ativo já está aí muito próximo de um ponto de compra que nós estamos trabalhando na arena do investidor. Ok? Bom, esses foram os principais destaques para iniciar essa semana. A gente tem na quarta-feira, de novo, Banco Central americano, FONC. Isso provavelmente deve trazer um pouco mais de volatilidade para o mercado e muita atenção com relação a essa questão entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. Ok? Bons investimentos a todos vocês. Esses foram os destaques para essa segunda-feira. Um grande abraço e até o próximo Para Onde Vai o Dólar. Para Onde Vai o Dólar.